Iniciamos uma nova lista aqui no canal. SUVs automáticos são a preferência de grande parte das pessoas com deficiência. Isso é inegável. É a demanda por essa carroceria muito grande. Então eu separei aqui os 3 SUVs mais baratos para você ver qual é o valor mínimo que você tem que gastar hoje para adquirir um SUV zero quilômetro utilizando os benefícios da pessoa com deficiência. E eu não vou passar só o preço não, vou te dar um detalhe, consumo, características, tamanho, o que te entrega, o que não te entrega. Enfim, te daria até se tiver gasto adicional, quanto que precisa gastar, uma visão geral mesmo. Então eu selecionei aqui hoje os 3 SUVs mais baratos para você, tenho certeza que tem SUV nessa lista aqui que você tinha até se esquecido. Mas eu vou te lembrar, viu? Então bora rodar a vinheta e ir para o conteúdo. O Consultor PCD atende todo o Brasil. Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, CMS, PVA, RODIs e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o Consultor PCD. Antes de qualquer coisa, eu quero te lembrar que os vídeos que passam aí de fundo são comerciais das montadoras, divulgados oficialmente e eles não são das versões que a gente vai passar. Quando eu coloco a imagem do carro, com a lista de equipamentos e o preço, aí sim você está vendo a imagem da versão que eu estou falando. Mas galera, por que isso? Pessoal, as montadoras não divulgam para a gente vídeo dos carros em todas as versões, muito menos das versões de entrada, que são as versões que estão nesse vídeo. Quando eu falo versão de entrada, as versões mais baratas. Elas sempre só investem em material, em mídia das versões topo de linha. A gente não tem acesso a vídeos das versões mais em conta, tá bom? O terceiro colocado na nossa lista é ele, o recém-lançado Citroën C3 Aircross, que é a versão SUV do compacto C3. O Aircross é chamado de SUV, devido a sua altura maior do solo e outras características que trazem ele para essa categoria de SUVs. No espaço interno, o Aircross vai bem, banco traseiro tem um bom espaço, porta-malas tem 493 litros nas versões de 5 lugares. A versão mais barata do C3 é a Fuel, que é a versão de entrada, já conta com a mídia de 10 polegadas, com Android Auto e CarPlay sem fio. Tem controle de tração, estabilidade, monitoramento de pneu, tem aquele sistema de assistente partida em rampa. Enfim, vários itens do carro é bem completo, pessoal. E pouco se fala, né? Pouco tem se falado aqui no C3. Motor é turbo, tá? 1.0 turbo, 130 cavalos, 20 kg de torque, câmbio CVT, conjunto mecânico. Aqui tem DRL, não tem fraude neblina, tem ar-condicionado, as rodas 16 polegadas, tem barra no teto. Preço público 112,990. Esse é o público sem as isenções. Você indo até uma concessionária, tendo direito ao uso do benefício, você pode comprar esse carro por 93.986. Então esse é o terceiro colocado na nossa lista. Na segunda posição, a gente tem o Nissan Kicks na versão Active. Só pra constar, estou considerando a versão com multimídia. Por que a versão com multimídia, Madureira? Porque o que eles estão cobrando na multimídia aqui é o mesmo valor que você gastaria numa paralela praticamente. Aqui você vai colocar uma direto da Nissan lá, não tem risco de futuramente eles complicarem alguma garantia, né? Então já estou colocando aqui com a multimídia, pessoal. Está valendo a pena. Essa versão tem motor 1.6 aspirado, 4 cilindros, 113 cavalos, 15.3 kg de torque. Motor tradicional da Nissan, vai bem. Câmbio CVT simula 6 velocidades, direção elétrica e ar-condicionado. Multimídia de 7 polegadas com Android alto e Apple CarPlay. Já tem produto automático, um excelente porta-malas, 432 litros, rodas de aço 16 polegadas. Tem 6 airbags e controle de tração e estabilidade. Preço público desse carro, R$ 114,990. E agora você tem isenção de IPI, CMS e um bônus de montadora. Sai para você por R$ 85.990. Aí você pode falar, pô, Madureira, mês passado, algumas semanas atrás você divulgou que o Kia estava saindo por R$ 87.000 uns quebrados. Pois é, pessoal, a Nissan baixou o valor do carro e melhorou a condição para você. Está saindo por R$ 85.990, né? O valor ficou mais competitivo. Esse é o preço para você do segundo SUV mais acessível que a gente tem disponível atualmente. Em primeiro lugar, o campeão, o carro mais barato, Peugeot 2008. E eu peço que você fique atento aqui do que eu vou falar desse carro. Atento pelo seguinte. Eu venho comentado com você do novo Peugeot 2008. Em breve esse carro vai ter uma atualização. E essa é uma senhora atualização. Coloca aí a foto de fundo, editor, do novo 2008, tá? Então você está vendo aí a frente do carro. Coloca aí a frente do carro, por favor, editor. Vai virar outro modelo, pessoal. Já até mostrei para vocês, né? Então é bom você pesquisar sobre isso antes de pensar em comprar esse modelo. Porque você pode comprar ele desse jeito. E logo na sequência. O carro mudar completamente. Mas quando trocar para o novo 2008, é certeza que vai estar disponível para o PCD? Certeza não é, pessoal. Por isso que eu falo. Só estou dando a informação para você. E aí você que deve decidir que compensa ou não, tá bom? Todas as versões do 2008 disponíveis para PCD, com isenção de P e CMS PVA, tem um motor 1.6 aspirado THP, 120 cv, 15.7 kg de torque, câmbio automático de 6 velocidades e a tração é dianteira. A versão mais acessível disponível hoje é a Luri. Tem 4 airbags, dianteiros e laterais. Freios com ABS, câmara de ré, ar-condicionado. Criação elétrica com assistência variável. Piloto automático. Limitador de velocidade. Tem aquele modo eco, né? Que é o modo econômico para consumo de combustível, né? Melhorar o consumo. Gastar menos gasolina. Volante com regulagem de altura e profundidade. Porta-luvas refrigerado. Central multimídia Peugeot Connect, com tela de 7 polegadas, com entrada USB, com espelhamento Apple CarPlay Android Auto. Comandos no volante. 4 auto-falantes, 2 tweeters. Roda de liga leve 16 polegadas. Titânico, pneus 205,60. R16. E as lanternas traseiras com as guias de luz em LED. Preço público dessa versão? R$ 109,990. Esse é o público que qualquer pessoa vai lá e pode comprar pagando esse preço. Para você que tem direito ao uso das isenções, o modelo vai sair por R$ 83,590. R$ 83,590 é o preço final do carro. Portanto, em fevereiro de 2024, esse é o menor valor que você consegue gastar para adquirir um SUV 0km com todas as isenções. R$ 83,590. Se você gostou dessa lista, quer receber as próximas que vão sair, não se esqueça de se inscrever no canal e, claro, deixar seu like não custa nada. Precisando da gente, chama lá, consultor PCD, o WhatsApp está na descrição, é o mesmo que eu passei no começo do vídeo. Nós vemos novamente no vídeo de amanhã. Até mais.